Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 18 de janeiro do ano 1999. Delicadeza faz parte de tudo que vos ensinei. Quem vier a maltratar o seu irmão sem ter culpa de nada, por si mesmo se condena. Há quem diz alguma coisa porque está sofrendo. Então se incomoda pelo seu sofrimento, descarregando na pessoa oposta que está ao seu lado. Mas aquele que aborrece o seu irmão porque não aceita conselho, mesmo sabendo que é bíblico, por si se condena. Virar as costas para um portador meu é o mesmo que virar para mim. Filhos amados, o mundo vem se despencando a todo momento com grande velocidade na miséria humana. Surgem a cada momento que se passa revolucionários prontos para atacar contra estes meus assuntos. A permanência e a persistência destas pessoas aqui na terra são das piores desde que criei o mundo. Os meus desígnios nunca foram tão violados como agora. Era eu o mais querido há 50 anos atrás nas santas missas. Os meus sacerdotes faziam a homilia perfeitíssima. E de 50 anos para cá, vem dia após dia, desprezando-me ao ponto de total abandono de quase tudo dentro de minha igreja. Como confissão, vestuário, delicadeza com o próximo e ainda muito mais no respeito em minha frente. Eles não só viraram as costas para mim, como vem pedindo que o sacrário pode ser retirado do centro da igreja. Este desprezo já é a abominação predita pelo Daniel quando lhe falei e ele escreveu. Para os que vão passar para outra vida, já sentem que este é o sinal visível para minha vinda. Quem tiver esta graça de enxergar tudo isto e se resguardar para não se misturar com estes revolucionários, estará no livro da vida. Haverá uma pequena minoria de sacerdotes que irá até o fim, fazendo o que venho pedindo. Então, para esses, não vai haver mais espaço dentro de minha igreja, que dali por diante não terá mais o meu nome, porque se desligará de mim, o meu vigário oficial, particularmente, devolver-me-á a chave que passei a Pedro. Então o céu se desligará da terra. Olhem bem, meus filhos amados, nas escrituras e nestas mensagens que venho passando a vocês e também a minha forma de delicadeza com vocês, ensinando até hoje como devem fazer o mesmo com os seus irmãos. Não importa se vos maltratarem, o seu serviço tem que ser na íntegra diante de mim, para que tão logo possa apresentar a meu Pai. Estes são os que me destes e que foram fiéis a mim até o fim. Jesus, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Só um bom dia.